Você tem algum hobby? Tenho. Eu jogo golfe. Esse é o checklist de sexy golfe. Já saiu sentando um taco? Que a bola foi longe? Ou você não, você estuda o primeiro buraco? Você pode errar de buraco, esse é o problema. Isso dói bastante, dá esse feedback. É, 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 é bastante doloroso porque você... Você dá mais tacadas do que o necessário. Entendeu? E o buraco às vezes grita. Grita, grita. É porque às vezes você não sabe o que tem dentro do buraco. Eu sei. É um almoço meu de 98. Em um bom dia, tá? Você faz quantos buracos? Tá num dia bom, hoje é produtivo. Num dia bom, num dia bom, 36 buracos. Não, você não entendeu. Não, não entendi. Num dia bom, dois buracos. Tá ótimo. Pô, mas gostei. Porra, a casa dá 15 anos. É, mas daí também pode ficar uma semana, duas, sem ter jogo, porque, sei lá, chove. Peraí. O Rafa tá jogando... O Rafa gosta de brincar com os buracos. Ele se anima com o buraco mais longe. Ele tem um taco. Ok. Essa cara está de medo. Não, tá bem como. E ele, a gente joga às vezes. Você treina muito golfe sozinho? Diariamente você tem no golfe? Treino diariamente. Sozinho? Sozinho. É mesmo? É. Deve se eu jogar lá amanhã e nem um dia eu vou ter uma surpresa boa? Olha, talvez. Mas você fala, alguém fala assim, ô, Rodrigo, fala, estou jogando golfe. Não, na verdade, às vezes eu tô jogando golfe assim e alguém grita assim, fecha a porta do clube! E a gente descobre que a gente achava que tava sozinho no clube, né? Já foi jogar uma vez golfe e falou, gente, hoje eu não trouxe meu taco, eu achei que... Já aconteceu? Não, já aconteceu de eu levar meu taco e na hora que eu dei a tacada meu taco caiu da mão. Mas por quê? Tava nervoso com o buraco? Não, acho que... Não tem muito motivo. Por quê? Já não fala pai agora não. Por quê? Você tem um brother de confiança pra lustrar seu taco? Brother amigo? Amigo, querido! Mas fala assim, poxa, vai tá seu taco, seu também? Maneiro, Manuel? Maneiro, maneiro. Ah, vamos dar uma lustrada, taco bom é taco limpo, né? Aquelas coisas. Olha, não, nunca tive, nunca tive, mas... Mas tô vendo que pode ser uma ideia, vamos ver. Não é uma ideia. É uma ideia, né? Você tá entendendo, hein? Você tem? Olha, galera já comemorou quando você deu uma boa tacada? Alguém já falou, caralho, Rodrigo, você é o melhor jogador que já passou nesse gramado. Eu vou te dizer que na minha primeira tacada tinha uma galera. É... Sério? É. Sua primeira tacada tinha uma galera? É, me levaram pra um jogo, né? Como foi um campeonato. E aí, eu nunca tinha dado uma tacada, nunca tinha nada assim. Quantos anos você tinha? Eu não era novinho, não. 22? Meu primeiro jogo eu devia ter uns 17. Ai, que amor, ai, que amor! É, comecei tarde. E de repente, comecei a jogar e aí depois os amigos vieram me aplaudir, vieram... Foi engraçado. Mas também é ruim nesse atacando, tá, os amigos parando assim. É, também. Não, eu fui lá, joguei, voltei, e quando eu voltei, os amigos todos me abraçaram, aquela coisa. Você costuma ficar acima do par ou abaixo? Eu costumo ficar... abaixo do par. Uma pausa pro Brasil pensar nessa cena. Me dê oportunidade um dia. Se eu merecer, se for da tua vontade, tua filha tá pronta. Qual buraco mais fundo que você já encontrou? Eu não sei o quão fundo era esse buraco, mas ele era muito maior que o meu taco. Ah, meu amor. Ah, mas... Ah, gente, me ajuda. Como é que faz? Eu sou um gostoso aqui fazendo esse negócio. Mas você, você... Mas você tem um taco. Um bom taco. Eu tenho um taco que, ok, serve. Você é um grande jogador? É, sim, mas eu... Por isso, eu sou um grande jogador. Entendi. Um grande jogador não precisa de um grande taco. Ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador. Calma aí, gente. Calma que eu vou descobrir umas coisas aqui. Quando a gente começa a jogar, a gente sempre acha que precisa de um taco maior. É. Mas depois a gente aprende a jogar. Ah, sim. Entendeu? No começo, a gente joga três, quatro, cinco partidas. Depois a gente joga uma bela partida. Ai, Deus, eu quero voltar a pegar os homens mais velhos. Ah, meu amor. Passou de quarenta, você não faz cocô, que não dirá jogar. Maravilhoso. Como é que é manusear um taco no frio? Ele já passou por isso? Já. Tá gravando uma cena de golfe. Fala, poxa, gente, aqui tá frio. Já. O taco, ele precisa esquentar, né? Pra... Pra ele envergar. Posso esquentar, mas me chama. Fica aqui do lado do meu estúdio. Você lambe o dedo pra conferir como é que tá o vento? E às vezes você nunca sabe que buraco vai encontrar. Fala, opa, o vento aqui não tá bom. Opa! Excelente. Meu amor, eu fiz Salve Jorge. Eu mato o dragão. O permaço...